O Paraná teve o alerta de frio ampliado, a temperatura pode cair até 5 graus nas próximas horas ou mais. A gente volta a conversar com a Sara e tal. Sara, hora aí de reforçar a Japona, né? É hora de reforçar a Japona, é um tal de tira e põe blusa, né Alessandra? Mas dessa vez fica com a blusa porque esse alerta de mais frio é válido pelo menos até amanhã, até as 8 horas da noite e olha, atinge todas as cidades do estado do Paraná. Em algumas regiões, principalmente na faixa leste e norte do estado, o frio vem acompanhado também de chuva. Uma chuva fraca, mas tem a chuva aí, o que deixa o clima ainda mais gelado. As temperaturas não devem ser altas nem no parte litorânea aqui do estado, né? Os termômetros não passam de 15 graus. Aqui na capital, em Curitiba e na região metropolitana, os termômetros devem ficar perto dos 11 graus. O calor e o sol só devem voltar entre quinta e sexta-feira, é o que explica pra gente o meteorologista do CIMEPAR, Lisandro Jacobsen. Para esta terça-feira, a previsão é de tempo instável ainda nas faixas leste e norte do estado, com previsão de chuva, mas de forma bem fraca, garoa, chuvisca ocasional ao longo do dia. Em especial em Curitiba e região metropolitana, temperatura máxima de apenas 11 graus, mas a sensação de frio bem mais acentuada. Isso por causa do vento, a sensação térmica calculada fica bem abaixo desses valores medidos nos termômetros. Nos próximos dias, a tendência é que aos poucos a nebulosidade vá diminuindo entre a região metropolitana de Curitiba e o litoral e o sol volte a aparecer, mas com mais aberturas de sol mesmo, somente entre quinta e sexta-feira.